Então estamos aqui, o comando de greve convocou a Assembleia, estamos aqui para apresentar a categoria, a proposta do sindicato patronal. Por que nós vamos fazer isso? Porque o Sindipede se recusou a fazê-lo. O Sindipede tem defendido que eles têm autonomia para aprovar a proposta do patronal, sem apresentar em Assembleia. Por isso que nós marcamos essa reunião e vamos cumprir aquilo que vocês pediram para que a gente fizesse, nos elegendo. Vamos apresentar a categoria, uma vez que o Sindipede se ausentou dessa responsabilidade. Vamos apresentar para vocês a proposta do sindicato e vamos colocar em votação aqui a aprovação ou não dessa proposta e vamos dar encaminhamento aqui à Assembleia. Aqui é o Saulo, membro do comando de greve, Cleuson, membro do comando de greve, Glênio. Pessoal, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou ler. Vocês já tiveram, acho que todo mundo já teve acesso, a ata de reunião que foi realizada no dia 25 deste mês, que foi a última reunião que o comando de greve participou, reunião de negociação do nosso acordo coletivo. Eu vou ler aqui para vocês apenas os pontos, não vou ler a ata toda para não ficar cansativo, os pontos que o sindicato patronal apresentou para a nossa categoria como proposta do Sindicei, está certo? Só ler para ficar formalizada aqui a nossa apresentação da proposta do Sindicei. E aí a gente vai fazer algumas, vamos apresentar aqui o que nós entendemos sobre tudo isso, apresentar também algumas informações do que aconteceu nestas duas semanas em que o comando de greve representa vocês na mesa de negociação. Então, a proposta deles é, reajuste de 7%, é o primeiro ponto. Dois, concessão de reajuste geral de 7% no tíquete de alimentação, garantindo os pisos mínimos de 9,20 para jornada de 6 horas e 10,35 para jornada de 8 horas para a data base de 2011. Para a data base de 2012, a garantia dos pisos do tíquete de alimentação no valor de R$ 10,66 para jornada de 6 horas e R$ 12,00 para jornada de 8 horas. Quatro, o Sindicei e DF se comprometem a retomar a política de valorização do piso salarial da categoria nos moldes dos três últimos acordos coletivos. Isso aqui é só um compromisso, né? Que eles vão retomar isso aí. Cinco, mantém a cláusula do triênio anuênio nos moldes do acordo em vigor. Tentando esclarecer um pouco esse ponto aqui, é o seguinte, o anuênio é só para quem entrou antes de 2009, 2006, desculpe, 2006. E o triênio, a cada três anos nós temos esse direito de 3% aí, se permanecermos na empresa, em cima da folha de pagamento. Seis, os dias de greve serão compensados em horas trabalhadas ou nos créditos do empregado no banco de horas. Basicamente, essa aí é a proposta do Sindicato Patronal. E uma posição clara que eu quero deixar aqui, a posição clara do comando de greve, é que o comando de greve não aprovou, nem desaprovou a proposta do patronal. Não tomamos decisão sobre a proposta apresentada pelo patronal. Não foi tomada nenhuma decisão. Erra, mente, a publicação que o Sindicato Patronal fez em sua página, dizendo que o comando de greve aprovou essa proposta. Nós não aprovamos. E é para isso que estamos aqui, para apreciar essa proposta e colocar em deliberação na categoria. Bom, galera, agora a gente tem que esclarecer o que a gente pôde perceber nessas duas semanas. A grande verdade é que o Sindicato Patronal não nos representa mais. Quando ele nos convocou para aquela paralisação segunda-feira, eles não esperavam a força daquele movimento. E começou a planejar estratégias para enfraquecê-lo. Isso sempre foi o discurso da diretoria, que eu não vou falar nomes, tá? Da diretoria, de toda a diretoria do sindicato. Que, inclusive, não era a favor de greve. Tá certo? Que diziam que era movimento de alguns radicais. Segundo ponto. Quando nós nos reunimos com a senhora Sueli, representante do Sindicato Patronal, ela disse, claro, em bom tom, que nunca encerrou as negociações. Mesmo quando nós estávamos em greve. Mais uma manipulação do Sindipedê para enfraquecer o movimento. E a gente começou a tentar discutir. A gente escutava de diretores. Ah, eu estou cansado. E eu falei. Se você está cansado, dá lugar para outro, cara. Eu estou aqui representando um sentimento dos profissionais de TI. Segunda-feira, a polícia militar estimou mais de 700 pessoas naquela passeata. Se ela tivesse continuado hoje, aqui seriam 5 mil. E a gente foi se revoltando e fomos pegando embasamento jurídico. A gente, infelizmente, peca pela ignorância. E começamos a conversar com advogados. Saber como a gente podia nos amparar pelos meios jurídicos. E a lei 7783, ela é bem clara. A gente não precisa de sindicato. O movimento de greve, ele é livre, desde que seja pacífico. Você pode usar de e-mails para persuadir e chamar as pessoas para o movimento. Mas você não pode impedir que eles trabalhem. Não pode ter retaliação do patrão, dizendo que vai demitir, etc. Para enfraquecer o movimento, etc. Então, a lei é muito clara. Vocês podem eleer uma comissão. Então, aí o título não é comissão de greve. É comissão de negociação. Para representar vocês no acordo coletivo. Isso é lei. Então, não pense que aqui tem pouca gente, não. Porque com a assinatura de vocês, a gente vai amanhã submeter essa ata na delegacia do trabalho, dizendo que o sim de sei é uma das propostas nossas, tá? Isso vai ter que ser votado por vocês. Mas vocês podem fazer isso. Dizendo que o sim de sei não representa a categoria no acordo coletivo desse ano. Isso já será um grande avanço. Sim de perder, desculpa. Outra coisa que a gente precisa esclarecer, gente, é que os patrões, se você for pegar mesmo em tese, eles estão fazendo a parte deles. Eles estão, foi aprovado por vocês, em assembleia, tá certo? 1% da folha de pagamento com base no piso. Então, lá não diz o piso salarial, tá meio confuso. A gente não sabe se é em base nos 700 ou se é uma média ponderada do que cada um ganha. Ou se é 1% da folha geral da empresa. Isso tá totalmente blindado. Eu quero esclarecer pra vocês que a gente foi atrás. A gente correu atrás de documentos. E eu quero esclarecer que a FTI, gente, não tem vínculo algum com o sindicato. Portanto, não tem vínculo nenhum com vocês. Nós fomos atrás do estatuto da FTI. Simplesmente não nos receberam. Existem colegas aqui, ó, que foram lá no sindicato ontem pedir explicação. Simplesmente não receberam. Aquele 1% que foi uma manobra do sindicato PD para ser destinado para a FTI, não tem nada tipificado dizendo que tem que ser revertido em custo para vocês. E a gente foi buscando. E a gente descobriu que o patrimônio da FTI, em 2008, já era de 20 milhões. E a gente foi se revoltando. Principalmente com nós mesmo, que foi a gente que aprovou. Aí fica essa conversa, esse discurso errado, que é pra melhoria da categoria. Olha, eu estou há seis anos na Politec, somente na Politec. Na área de TI já estou há mais de 10. Eu só fiz um curso na FTI. Todo ano eu precho aquela planilha. Eu só fiz um curso. Como que eu vou me garantir no mercado com um curso? Em seis anos. Existem pessoas aqui sindicalizadas, que não conseguiram o curso. Sindicalizadas não, desculpem. Filiados ao sindicato PD. Porque todos nós somos sindicalizados. Eles descontam 1% anual do nosso pagamento. Então é esse sentimento que eu quero deixar na mão de vocês. Que a comissão, eu não, a comissão de greve quer deixar na mão de vocês. Esse recurso, de 1% pra FTI, com esse recurso foi construído faculdade, uma escola técnica, lá em Tapecino, Goiás. E a gente foi se revoltando. E foi escovando o bit ali pra descobrir. Ontem me deparei com uma matéria de que a FATEB, faculdade da FTI, foi comprada pela JK. Pode entrar no site da JK e olhar. A FTI, gente, não é de vocês. É ilusão. Esse 1% só favorece a direção desse sindicato que não nos representa mais. Aí eu pergunto, como que a gente vai brigar com esses caras? Isso a gente tá falando por baixo, em 5 a 6 milhões anual de repasse. Porque o sindicato hoje também é blindado. A gente teve o mesmo sentimento da comissão de greve passada. Porém, a gente continua até o fim e a gente tá aqui hoje. Não sei o desfecho que vai dar isso, porém, a gente vai terminar isso não hoje. Amanhã, entregando o documento que foi aprovado por vocês aqui em Assembleia, nós vamos entregar na Delegacia do Trabalho. e vamos apelar pra justiça. O sindicato e o sindicato aí não querem dissídio. Por que com dissídio, o juiz pode votar a voto da participação nos lucros. Pode dar um aumento, inclusive, superior ao que a gente pede. Tá certo? Então, nós ficamos revoltados com a atitude do sindicato. Segunda-feira, quando a gente saiu de lá, a gente esperou eles publicarem a Assembleia, como já era acordado com todos, pra ser deliberado e votado por vocês. Porém, não fizeram. Tentaram fazer mais uma manobra, dizendo que só 150... Só teve a adesão de 150 pessoas ao movimento, uma mentira. Falaram lá que... Inclusive, pessoas com posição gerencial dando palpite. Ora, eu não posso dar palpite? E aquilo que eu falei é bem verdade, gente. Se você quer paz, prepare-se pra guerra. Nós... A grande verdade é essa. Nós não temos um Conselho Federal que regulamente nossa produção. Nós estamos nos enfraquecendo. A IN04, que diz sobre as contratações de TI, diz que certificação não é mais critério de classificação, de pontuação, pra licitação de TI. Ou seja, as certificações de vocês, a minha, que vocês gastaram com RUP, com Scrum, com XP, com... RHCE, LPI, Cisco. Tá tudo correndo pelo ralo. Semana passada, na CBN, eu escutei um convênio que o Ministério da Ciência e Tecnologia está abrindo com estrangeiros desempregados por conta da recessão mundo afora. Pra trabalhar aqui, na área de TI. Estrangeiros especializados. Trabalhar no lugar de vocês. E do jeito que está, nós estamos fadados a ganhar piso daqui a 3, 4, 5 anos, no máximo. O piso vai ser 1.200 e acabou. Pega 7 anos atrás, gente, quanto um profissional ganhava? 7 mil, 6 mil reais, no mínimo. Hoje, eu já vi na Cato, pra especialista em HPUX, 1.800 reais. É a IN04, que o sindicato representa 20 mil profissionais e não faz nada, não consegue opinar em nada. Ele é simplesmente omisso. Eu quero deixar esse sentimento aqui. Porque, não é só vocês que estão em jogo, não. Eu também estou. Vocês estão prestando atenção no pregão que está acontecendo. Aí, as empresas estão ganhando, não conseguem executar, são multadas e as pessoas estão ficando desempregadas. Então, isso é uma palhaçada que estão fazendo com a gente e por culpa nossa também, por falta de conhecimento. Mais uma vez, eu digo, a gente peca por ser ignorante. Eu pequei e acho que grande parte, grande parte, porque tem muita gente que não pecou e começou a suscitar movimentos pequenos. Há exemplos do APTIB, que, se eu não me engano, começou há um ano e pouco atrás. Certo? Então, não acho que é pouca gente tem aqui, não. Aqui é muita gente. E com a assinatura de todos vocês, se todos não assinaram, eu peço que todos assinem. Porque a gente vai submeter isso à delegacia do trabalho. Não mais ao sindicato. porque a gente não tem voz no sindicato. Depois, eu gostaria de convidar algumas testemunhas do que, se possível, se vocês puderem e se dispuserem a isso, para vir aqui em cima e falar o que aconteceu com vocês lá no sindicato. Inclusive, fecharam porta na cara e aí vai. É isso aí, por enquanto. Bom, pessoal, o que acontece agora é o seguinte. Eu vou só trazer à memória de vocês uma situação para a gente poder deliberar sobre um assunto aqui específico que a gente quer colocar em votação. Na assembleia, se não me engano, no dia 13, houve uma assembleia em que a categoria deliberou, votou e aprovou como proposta para o acordo coletivo a retirada dos 1% para a FTI. Isso foi votado e aprovado em assembleia. O que o comando de greve pôde comprovar, pôde ver pelas atas de reunião com o SIDCEI é que essa proposta não foi levada. A proposta aprovada pela categoria que em assembleia não foi levada, este ponto não foi levado para a mesa de negociação. Considerando também a ausência do sindicato e a sua negligência em trazer esta última proposta do SIDCEI para apresentação à categoria para a assembleia, nós queremos colocar agora aqui em votação a proposta do comando de greve de desautorização do sindicato, do SIDCEI-PD, nós queremos desautorizá-los a nos representar em acordo coletivo. Neste acordo coletivo que está em curso, para este acordo coletivo que já tem minuta pronta, que já estão lá negociando com o SIDCEI como é que vai ser a assinatura, a comissão de greve propõe que a categoria desautorize o sindicato de representá-la. Está clara essa proposta? Nós queremos aqui agora simplesmente isso. A proposta é simples. É a primeira proposta que nós vamos fazer de três aqui dessa reunião. A proposta é simples e nós vamos entrar em votação. Queremos a desautorização do SIDCEI-PD para nos representar em acordo coletivo. Veja, a proposta é isso, só isso mesmo. Não é mais do que isso. Desautorizar o SIDCEI-PD a representar a categoria os trabalhadores das empresas particulares em processamento de dados para nos representar. Então, vamos entrar em votação. Vamos lá. Quem é a favor dessa proposta do comando de greve e levante a mão, por favor. Dá um tempinho aí para filmar. Democraticamente, agora, nós vamos entrar e votar, vamos continuar a votação desse item perguntando quem discorda da desautorização do SIDCEI-PD, levanta a mão, por favor. Quem discorda tem o seu direito de se pronunciar, pode levantar a mão. Ninguém! É só o que queremos. Ok? Então, com essa decisão, nós estamos desautorizando o SIDCEI-PD de nos representar na mesa de negociação. essa é uma decisão legal. O nosso respaldo é a lei 7783-89 que prevê que a Assembleia tem esse direito. Mas a lei no mesmo artigo prevê o seguinte, se o sindicato está desautorizado, está em falta, como é o termo usado lá na legislação, a categoria deve eleger uma comissão de negociação, esse é o termo específico, comissão de negociação. Essa comissão já foi eleita, é o comando de greve. Nós queremos aqui nesse momento ratificar em Assembleia, é a segunda proposta que nós vamos encaminhar, ratificar em Assembleia a comissão de greve como comissão de negociação junto ao sindicato patronal. Está entendido as palavras? Está entendido a proposta? A comissão de greve passa a ser comissão de negociação junto ao sindicato patronal para negociar o nosso acordo coletivo. Ok? Então, nós estaremos aqui ratificando a decisão da Assembleia que já foi feita. O comando de greve passa a ser comissão de negociação. Vamos entrar em votação para esse ponto. Vamos lá. Quem concorda com a proposta de ratificar a comissão de greve como comissão de negociação junto ao sindicato patronal e levante sua mão? Quem discorda por favor com o mesmo gesto levante sua mão para que nós possamos saber que há discordância aqui no nosso meio. Então, é a segunda proposta que com unanimidade aprovamos aqui. Ok? A terceira proposta terceira e última proposta a proposta da comissão de negociação é apresentar uma contra-proposta ao sindicato patronal. A contra-proposta é simples retirada do 1% retirada do 1% no acordo coletivo do repasse de 1% sobre a folha de pagamento para a FTI. Ok? Então, vamos entrar isso. É ok. É a retirada de 1% da folha de pagamento e a reversão desse valor em benefício para a categoria no ticket de alimentação. A proposta é essa. A proposta é essa. Retira 1% e reverte isso em benefício para a categoria no ticket de alimentação. Não queremos colocar lá no nosso aumento do 7% porque aí isso vai dar problema, vai dar discussão. Nós queremos assinar o acordo. Então, a proposta é essa. Retirada de 1% para a FTI e reversão. Nós não temos, nós tentamos levantar o valor, o que isso representa. O valor da proposta do ticket deles é de 10,35. O que acontece? Olha só, o pessoal está perguntando aqui o seguinte, qual é a proposta que nós vamos fazer? Se nós soubéssemos qual é o valor que esse 1% representa, a gente teria a condição de elaborar uma proposta específica, um valor específico. Então, nós queremos assim, que reverta esse valor de 1% para benefício do ticket. A princípio, nós não estamos apresentando proposta de valor para o sindicato patronal. Queremos que isso reverta. O sindicato patronal deve nos informar o que esse valor representa. E aí, a gente vai saber quanto que a gente pode acrescentar nesses 10,35. 8 reais? 11 reais para o ticket passar para 21, para 18, como a gente queria? Aí, a gente passa a negociar. Então, então, isso, nós estamos projetando uma contraproposta. A contraproposta é essa, vamos apresentar o Sindicei e nos comprometemos em manter esse canal legítimo e democrático de devolver a vocês, devolver à Assembleia, a decisão, a autoridade de decidir sobre o acordo coletivo. Vamos apresentar como contraproposta e devolver para vocês para decidir sobre o acordo coletivo. Quanto ao abono dos dias parados, está claro na proposta dele e é o seguinte, os abonos dos dias parados, o Sindicato Patronal concordou com a nossa proposta que foi levada anteriormente de que os dias parados serão repostos pelo banco de horas, ok? Nós vamos pagar aqueles três dias que paramos, nós vamos pagar esses dias, não vamos ser abonados, mas vamos pagar em banco de horas. Vamos fazer um acordo de cada um lá com o seu gerente, com a sua empresa, está ok? Está ok? A proposta do comando de greve é a seguinte, a última proposta que a categoria apresentou era de 7,5 de aumento e tíquete de 12, e tíquete de 12, que inclusive era a proposta do nosso sindicato, que eles colocaram a nossa revelia, usaram a nossa voz para falar isso aí. Isso não era a nossa proposta original, mas tudo bem. A última proposta que nós apresentamos foi essa. A contra-proposta do Sindicato Patronal é de 7% de aumento, tíquete de 10,35 com aquela... 7% no tíquete e 7% de aumento. A proposta que o comando de greve apresenta agora para vocês é de acrescentar, mantém os 7% de aumento, aceitamos os 7% de aumento, mantém, acrescenta a retirada de 1% da fone de pagamento, de repasse disso para a FTI e passar esse valor, repassar esse valor em garantir esse valor para a categoria no tíquete de alimentação. está clara a proposta, pessoal? Está clara? Com isso, o que nós estamos fazendo? Estamos chegando para o Sindicato Patronal e falamos queremos o acordo, queremos garantir os 7% que vocês querem nos dar. Com isso, o que nós estamos fazendo? Estamos chegando para o Sindicato Patronal e falamos queremos o acordo, queremos garantir os 7% que vocês querem nos dar de aumento, queremos garantir esse seto por cento, queremos ainda facilitar para vocês o trabalho de não ter que pagar um por cento para a FTI e queremos que isso seja repassado para o ticket ok, o encaminhamento que o comando de greve vai dar assim, logo após essa proposta aqui, a votação dessa proposta faremos uma ata, registraremos essa ata em cartório e vamos levar essa ata isso aí é um processo jurídico exigido pela lei e tal, vamos levar essa ata à delegacia do trabalho, ao ministério público para dizer que o sindicato não está mais autorizado e comunicar ao sindicato tanto nosso quanto o patronal dessa decisão, tá certo? e aí o comando de greve já tem a legitimidade de nos representar em acordo coletivo diante do sindicato patronal ok, podemos colocar em votação então a última proposta a proposta do sindicato quanto anuênio e triênio é a manutenção conforme conforme está manutenção do acordo conforme está qual é isso? o que isso significa? anuênio só tem direito ao anuênio quem foi contratado até 2006 triênio todos tem os direitos direito ao triênio ok? é uma dúvida que está sendo gerada na equipe o patronal ele colocou uma reunião para amanhã para deliberar sobre a proposta apresentada a gente está levando a questão se foi aprovada ou não aprovada ainda essa proposta eles vão se reunir para discutir sobre já foi aprovada ou não foi aprovada a proposta de 6% mais 10% olha só o sindicato ele se compromete a assumir o 7% mais os 10,35% para quem trabalha 8 horas diárias tá certo? o sindicato se compromete então essa reunião de amanhã já seria para fechar e eles irem à delegacia do trabalho assinar o acordo coletivo porém o que a gente tem que caminhar são passos a passos nós estamos quebrando 20 anos 20 anos de tirania dessa galera do Sindicato PD 20 anos então a gente primeiro deslegitimando eles de nos representar já é um excelente passo tirando 1% da associação blindada que não tem nada a ver com a gente não tem nenhum vínculo estatutário é quebrar as pernas mesmo e agora a gente vai jogar de igual para igual se não chegarmos no acordo coletivo com o sindicato aí nós vamos para o sindicato isso é fato inclusive em para o sindicato a gente pode a gente pode ganhar até mais do que isso inclusive com participação nos lucros mas se a gente pensar se a gente aprovar essas três propostas a gente já deu um passo excelente na retomada da valorização dos profissionais de terapia porque não acabou aqui a gente precisa de regulamentar nossa profissão nós precisamos de regulamentar nossa profissão nós precisamos de um conselho federal exemplo das outras profissões OAB enfermagem medicina engenharia nós não temos taxista já é regulamentado taxista já é regulamentado só com o conselho que a gente pode se unir porque a realidade gente unido a gente acha que é unido sim só que a gente não tem hoje a gente não pode perceber é o líder para conduzir as nossas vontades então a gente não vai estender muito e vamos colocar em votação alguém quer tirar mais alguma dúvida eu percebo se a gente incluir a questão do ano ênio talvez a gente não avance mais mas se eles quiserem incluir a gente inclui então vamos conduzir a última proposta de votação para a votação o Clemson vai conduzir para a gente deliberar e encerrar a assembleia pessoal deixar claro aqui o seguinte também tudo que estamos falando aqui é o seguinte o que já votamos o que significa se houver assinatura de acordo coletivo a nossa revelia não essa assinatura de acordo coletivo não terá valor legal uma vez que a assembleia aqui já aprovou que o sindicato não nos representa se o sindicato sindipede assinar algum acordo coletivo com o sindicei não tem mais valor legal isso já está claro isso já está garantido e é a informação que a assessoria jurídica está nos garantindo tá ok? então vamos lá vamos botar em votação aqui a última proposta o último ponto só mais uma desculpe por que a proposta não pode ser de nove? de nove? de aumento? tá a colega aqui está perguntando por que a proposta de aumento é de sete não pode ser de nove olha só nós temos a disposição de negociar não queremos não queremos não queremos não queremos justiça nesse meio nós temos condição e capacidade de sentar com o sindicato patronal e negociar o comando de greve já é a nossa comissão de negociação se nós apresentarmos uma proposta de aumento maior do que já apresentamos na última assembleia fica clara a nossa disposição de não entrar em acordo a nossa última proposta foi de sete e meio se a gente apresentar uma proposta de nove oito doze votar para dezoito fica fica claro para o juiz quando for para um dissídio para alguma coisa que a gente não está disposto a negociar né ninguém negocia assim dando um preço depois aumentando o preço lá na frente não existe isso e outra coisa nós queremos resolver logo esse problema queremos assinar logo esse acordo garantir logo o nosso aumento garantir logo o aumento do nosso ticket garantir logo o retroativo da data base até aqui tá certo então é por isso que nós não estamos encaminhando propostas diferentes manter o 7,5% a proposta é clara a proposta é clara a proposta do comando de greve que vai ser colocada em votação é a manutenção dos 7% a manutenção da proposta do CIDC como está que nós vamos colocar em votação agora a proposta clara é essa né vamos colocar em votação olha só gente para manter a ordem né então a gente está percebendo aí alguma divisão vocês vamos aqui vamos colocar em votação então a seguinte coisa vocês querem mudar essa contra proposta do patrão de 7% a gente vamos colocar esse votação então vamos lá quem vota a favor de manter o 7% oferecido pelo patrão eu acho que pode ser conferido a maioria eu também concordo porque a gente se a gente for pensar pegar o histórico a gente se perdeu com as manobras com as manobras do sindicato a gente se perdeu porque eles enviaram propósito meteram proposta ao CIDC que não foi aprovada em assembleia aquela do dia 18 aquela proposta não foi de 7,5 a gente não concordava com ela porém o que a gente o grande passo que a gente está dando é tirando essa direção que não nos representa mais esse é o grande passo alguém queria falar então vamos retomar a votação da terceira e última proposta tá pra gente finalizar a assembleia deixa eu só aqui pela ordem parlamentar aqui da nossa reunião nós colocamos em votação quem concorda com em manter os 7% então vamos deixar pro outro lado também se manifestar quem discorda da manutenção dos 7% por favor levante a mão quem discorda dos 7% ok tá claro que a manutenção dos 7% foi aprovada então vamos pro último ponto de votação agora virou o nosso quarto ponto de votação aqui que é o seguinte retirada do retirada da contribuição vamos lá vamos botar esse aqui direitinho retirada das cláusulas são várias das cláusulas do acordo coletivo que prevê o repasse de 1% sobre a folha de pagamento para a FTI e reversão desse valor em benefício no tíquete de alimentação tá clara a proposta preciso repetir estamos na votação quem aprova essa proposta por favor levante a mão ok pela ordem parlamentar quem discorda por favor quem discorda tem o direito de se expressar mais uma vez por unanimidade aprovamos essa quarta proposta pessoal estamos de parabéns fizemos uma assembleia cordeira pacífica demonstramos a nossa força a nossa capacidade de mobilização conto com a assinatura de todos na lista de presença assina a lista de presença coloque seu nome identifique-se vamos elaborar uma ata de reunião vamos anexar a lista de presença e comunicar a quem precisa ser comunicado da nossa decisão desautorizado está o sindipd de nos representar diante do sindicato patronal a comissão a comissão de greve está ratificada como comissão comissão de negociação diante do patronal no que diz respeito pura e simplesmente ao nosso acordo coletivo e também retirada de 1% de contribuição dos patrões sobre a folha de pagamento para a FTI e repasse desse valor em benefício para os trabalhadores no TICS de alimentação e sem nada se apreia parabéns companheiros para a FTI